Tu sabes qual é o filme mais longo da história? Eu sou o Vogel, sou professor de história e a resposta é um filme sueco de 857 horas, ou seja, mais de 35 dias. O nome do filme é Logistics, uma obra experimental que acompanha em tempo real de trás pra frente o trajeto de um pedômetro, um contador de passos, desde a sua elaboração em uma fábrica na China até chegar em uma loja de Estocolmo. Mas como acontece de trás pra frente, o filme começa em Estocolmo e termina na China. O filme passa por várias cidades, mostrando um longo trajeto, contando com viagens de navio, trem e caminhão pra mostrar todo o esforço logístico pra que um pequeno produto chegue no comércio e também fazer uma crítica à sociedade consumista. A sua primeira exibição aconteceu entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013 e de lá pra cá foi exibida em alguns festivais, mas se tiver paciência, tu consegue achar o filme na internet também. Segue a gente pra mais curiosidades cinematográficas, é muita doideira? Devemos carregar a minha casa.